Na tarde de ontem, por volta das 16h30min, uma saída de pista seguida de choque com árvore foi registrado em São João. Um sandeiro com placas Mercosul seguia pela rodovia PR281, no trecho que liga os dois trevos, um de acesso a São Jorge do Oeste e outro a Chopinzinho, quando ao chegar à curva, perdeu o controle da direção, saiu da pista no sentido contrário e colidiu contra uma árvore. O condutor, um homem de 37 anos, infelizmente entrou em óbito ainda no local. A equipe de saúde de São João esteve no local e constatou o óbito. A polícia rodoviária estadual, posto de Chopinzinho, atendeu à ocorrência, com apoio de policiais e militares de São João. O corpo de bombeiros de Coronel Vivida foi acionado para retirar o corpo do veículo que estava preso às ferragens. O IML de Pato Branco recolheu o corpo.